Mais conforto e segurança no transporte escolar. Cerca de 13 mil ônibus escolares ajudam alunos da área rural a chegarem à escola. Chegar até a escola nem sempre é tarefa fácil. O caminho de casa até a sala de aula pode ser longo e complicado, principalmente para os alunos da zona rural. Eu andava uns 20 minutos da minha casa até lá. E chegava 5, 5 e meia. Aí era muito ruim porque meus pés ficavam doendo. Há três anos a rotina de Gabriele mudou. Todos os dias, ela e os colegas da Escola Agrícola de Formosa, em Goiás, vão e voltam para casa em ônibus escolares. Os carros foram adquiridos pelo município através do programa Caminho da Escola, do governo federal. Os veículos do programa Caminho da Escola são padronizados e adaptados para trafegar tanto na zona urbana quanto na zona rural. Desde 2011, mais de 13 mil ônibus como esse foram entregues às escolas de todo o país. Eu saio de minha casa às sete horas, né? Vai começar a passar no meu ponto umas 7h10, 7h15. E na volta deve chegar lá umas 13h40, 13h50. O ônibus é muito bom, tem bancos, tem bancos para três pessoas, quando o ônibus é lotado. Aí tem os cintos, tem o motorista também que é muito excelente. Se não tivesse ele, seria muito difícil para mim, né? Porque trazer um filho de Formosa aqui, o gasto é muito, né? Para mim foi excelente essa oportunidade de ter ele aqui na escola, estudando, e um transporte desse, né? A altura do colégio, né? Para 2013, a previsão do governo é entregar mais 2.500 ônibus em todo o Brasil. A ideia é ampliar cada vez mais o acesso ao transporte escolar, contribuindo para a permanência dos alunos em sala de aula. À medida que você tem um veículo padronizado, que tem todo um componente interno de conforto e de segurança para os alunos, evidentemente que você faz com que o estudante chegue na escola em melhores condições para poder, de fato, ter o processo pedagógico verificado com mais qualidade e mais dignidade. Os estados e os municípios podem adquirir os veículos de três formas. Com recursos próprios, bastando aderir ao pregão, via convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ou por meio de financiamento do BNDES. Para mais informações, basta acessar o site do FNDE.